Nesse sábado, 4h30 da tarde, tem o primeiro jogo da final do Campeonato Gaúcho. Já deixa aí nos comentários o teu palpite. Quem você acha que vai ser campeão? Grêmio ou Caxias? A bola rola às 4h30 da tarde no estádio Centenário, em Caxias do Sul. A partida vai ter transmissão da Globo para todo o estado do Rio Grande do Sul. O Sport TV e o Premier transmitem para todo o Brasil. O técnico Renato Gaúcho tem uma série de baixas para essa partida. Ele não vai poder contar com o Kahneman, com o Carbagio, com o Pepe, com o Fábio, com o Ferreira e com o Diego Souza. Todos eles por questões clínicas. Para montar esse quebra-cabeça, bora dar uma olhada no campinho do Grêmio. O goleiro deve ser o Adriel. Na defesa, João Pedro, Bruno Alves, Bruno Vini e Reinaldo. No meio de campo, Vilha Sante, Lucas Silva ou Zinho, Bitelo, Cristaldo e Vina. Na frente, o Luiz Soares. E se o Grêmio tem problemas, o Caxias não fica atrás. O técnico Tiago Carvalho já não contava com três jogadores que pertencem ao Grêmio e estão no Caxias emprestados. São eles o Wesley Pomba, o Ronald e também o Pedro Cuiabá. Além disso, perdeu mais dois jogadores suspensos naquela briga que aconteceu depois do jogo contra o Inter na vitória do Caxias nos pênaltis. Quem fica fora por suspensão é o Marciel e o Vini Guedes. Confere aí o campinho do Caxias. O goleiro é o Bruno Ferreira. A defesa tem Marcelo, Dirceu, Fernando e Dudu Mandai. No meio de campo, Moacir, Marlon e Peninha. No ataque, Diego Rosa, Heron e Jean Dias. O jogo de volta entre Grêmio e Caxias vai ser no próximo final de semana. Já aproveita o embalo, deixa o teu like, segue e se inscreve no canal do UoSport.